Vamos lá em Manaus, são 11 horas e 48 minutos, um bom dia pra você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade nesta quarta-feira. Ó pessoal, o seguinte, a nossa copa aqui oferece essa torta de brigadeiro que tá ó, show de bola, delícia, como sempre, as gostosuras aqui do bolo da vovó Teresa, né? E hoje, como eu falei no início do programa, a promoção é valendo pelo WhatsApp e você vai fazer uma foto comigo no fundo aí da TV. Você vai pegar a TV ao fundo aí ó, pá, e eu vou fazer uma pose aqui e você vai aproveitar agora. Aqui ó, outra. Vou pra cá pra frente rapidinho, segura aí. Mais uma vez. Bora, bate foto. Tá logo? Legal, legal. Pessoal, você vai participar pelo WhatsApp 991-5379-59 pra você participar do nosso prêmio de hoje, do agora premiado de hoje, que é uma torta de brigadeiro do bolo da vovó Teresa. E aí tem a frase, né Ivan? Através do WhatsApp você vai mandar, você vai mandar a frase com a sua foto aí dizendo, eu quero o bolo da vovó Teresa. Tá bom? Combinado, beleza. Ó pessoal, é o seguinte, você sabe que começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil e aqui em Manaus também está participando. A gente vai ver aí os projetos, né? Vai ver os projetos, estudos, alunos que estão aí com projetos interessantíssimos, né? De sustentabilidade, né? De como pode transformar a vida das pessoas. Juscelio Paiva, aqui no Agora. Este equipamento parecido com o flutuante é o Diptera. Foi feito pela Dominique e pela Jenny. A função dele? Combater o mosquito Aedes aegypti. Aquele que causa a dengue, a febre chikugunha e o zika vírus. Nós desenvolvemos um projeto que vai movimentar a água de forma periódica, impedindo a proliferação desse mosquito. Uma vez que o princípio essencial para o desenvolvimento dele é a água parada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em ambientes urbanos, tais como lagos, pode ser também piscinas não tratadas e terrenos baixos. A ideia das meninas é inovadora. Levar o Diptera para as áreas de alto risco do Aedes e evitar a proliferação do mosquito. O Diptera pode atuar em qualquer ambiente que tenha água parada e sem tratamento. E com isso ele vai movimentar a água e o usuário vai poder acompanhar essa atuação. O Diptera é monitorado por um programa de computador. Esse foi apenas um dos projetos apresentados na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no IMPA. Os robôs também são atração. Vai ter torneio até esta quinta-feira. O Banaías tem só 11 anos, mas é quem programa e monta os robôs da equipe dele. Eu gosto mais de programar, que leva mais tempo para fazer, porque a montagem é só para o robô andar, essas coisas. A programação é tudo que tem para fazer mesmo, que eu mais apoio o robô. O Luiz fazia os ajustes finais. A equipe dele criou o robô em cima da hora. Ele foi pronto, na verdade, em um dia e meio, basicamente. Só que aí fica só a questão da programação, que é a parte mais complicada no caso do seguidor de linha. E se engana quem pensa que não dá trabalho fazer o robôzinho andar. Tem alunos que têm dificuldade, às vezes, de perceber onde eles vão usar aquela fórmula matemática, e acham chato e não gostam de estudar. Aí aplica na robótica e já começa a ver uma aplicação mais interessante. Mais de 30 escolas da rede pública e particular participam do evento. São 60 projetos de iniciação científica. Mas em meio a tudo isso, falta o principal. Investimentos. Falar de recurso está sendo uma coisa muito difícil, porque os recursos são poucos. Então nós estamos organizando, porque nós acreditamos na ciência, acreditamos no desenvolvimento, mas recurso sempre é bom. Mas é uma crise que é uma crise do país como um todo, e a gente espera que isso melhore. Se não teve investimento em ciência e tecnologia aqui no estado, a aposta foi criar tecnologias para gerar investimentos aqui para o Amazonas. Para sair de uma produção absolutamente artesanal, para chegar ao mercado, e ainda assim manter os critérios ambientalmente corretos, é preciso muita ciência, muita tecnologia. É fundamental gerar recursos mesmo e tirar os projetos dos alunos do papel. As atividades da Semana de Ciência e Tecnologia vão até sexta-feira. A população pode conhecer de perto os pesquisadores. É só visitar o IMPA das 9 às 5 da tarde. Tá aí então, importante, né? Você que é aluno, você que gosta dos projetos que vão beneficiar a sociedade, vá no IMPA, vá conhecer esses projetos legais. Olha só esse projeto muito bacana dessas meninas aí que fizeram para combater o Aedes aegypti e também o mosquito aí, transmissor da malária. Esse projeto muito legal, é como se fosse um flutuante ali, né? Que faz o movimento na água, né? Cria essas bolhas aí que você está vendo no copo. Isso aí é muito legal esse projeto. Tem outros projetos também. E também tem o campeonato de robótica. Ó, você que gosta de robótica, tem a criançada que gosta muito desse tema, né? De robótica, tá aí, ó. Vai acontecer aí o campeonato de robótica. Então, é bom agendar, é bom programar aí com os alunos, você de escola, com os seus pais, com as mães, para levar a criançada, os adolescentes para conhecer esses trabalhos muito bacanas que estão acontecendo aqui no IMPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia. Então, essa aí é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que está acontecendo aqui em Manaus, no IMPA. Então, vale a pena agendar. Bom, nós estamos no mês de outubro, né? E o mês de outubro se destaca aí em vários lugares, as pessoas comentam, né? Tem ônibus pintado de rosa, porque, para lembrar, que o mês de outubro é considerado outubro rosa, né? E a gente sabe que aqui no Amazonas existe um grande índice de pessoas com câncer de colo de útero, né? Por vários... de mama, por vários motivos, né? Existe um tabu grande, grande em cima disso. Então, precisa ser realmente quebrado. Os responsáveis, os pais e mães de adolescentes precisam ficar mais atentas a esse tipo de câncer, né? Para ter essas informações e combater. E não só o ser humano, né? As mulheres podem ter esse tipo de doença, né? Os animais também, você sabia disso? Os animais também podem sofrer dessas doenças. É por isso que nós estamos recebendo hoje aqui uma participação muito especial. A Marina e toda a sua turma, né? Que está aqui com a gente. Trouxe aqui a Maia. Quem mais que veio? A Wanda e o Charles, que está no colo do nosso amigo aí, né? Apresenta rapidamente aqui os amigos aí. Essa aqui é a Luanita. Segura aqui, vamos. A Luanita é minha aluna de veterinária, né? A Luanita, o Ale e a Ana são meus alunos. E a Luanita, além de tudo, ela é proprietária da Maia. A Maia é uma paciente típica de câncer de mama, porque ela é uma fêmea adulta, idosa, já tem 9 anos. Infelizmente, ela não é castrada e o câncer de mama na cadela e na gata, ele é hormônio dependente. Ele é estimulado pelo cio. Então, quando não se tem interesse em reproduzir o animal, em ter crias dessa fêmea, o interessante é castrar precocemente para prevenir o câncer. Agora, Marina, isso tudo que você está falando aqui é porque está acontecendo a primeira... O primeiro Outubro Rosa Animal da Panetro. Exatamente. Então, para que as pessoas que estão acompanhando aqui o programa da comunidade possam entender o que é isso e como é importante ter esse contato com o animal para prevenir. Sim, nós estamos aqui para convidar todos para o nosso evento, né? No sábado agora, dia 22 de outubro, das 8 às 11 da manhã. Todos os animais, cadelas e gatas, cães e gatos estão convidados. Todos os animais que forem até Fametro passarão por um exame físico. Nós ensinaremos os proprietários a palpar, fazer o exame físico das suas fêmeas para observarem pequenos nódulos já no início da doença, que é o caso da Maia. Ela tem um nódulo bem pequenininho, que é só detectável ao exame e todos os animais que tiverem algum nódulo suspeito de câncer de mama, passarão por um exame citológico, uma citologia aspirativa, para ter um pré-diagnóstico da doença. E se a doença se confirmar, se o laudo for sugestivo, os tutores serão encaminhados para tratar o animal corretamente, para dar continuidade ao tratamento. Em casa, dá para fazer isso ou só como levar em uma clínica pode fazer isso? Primeiro exame dá para se fazer em casa, sim, e daí quando o tutor tiver dúvida, né, se aquela bolinha, como a própria Lanita comentou comigo... Vamos, 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 você que está em casa aqui, acompanha aqui a Marina, ela vai fazer esse toque para observar no seu animalzinho aí, como é que pode ser feito, né, diariamente até esse toque, né, Marina? É, o exame, na verdade, ele pode ser feito com uma brincadeira, o carinho do tutor com o seu animal. A cadela, ela tem de oito... Se eu segurar ela, é estranha? Não. Não, não, deixa eu ajudar aqui também, porque eu estou só olhando, eu quero ajudar. Ela tem de oito a dez mamas, né, quatro a oito pares de mamas, e na brincadeira, o tutor vai fazendo carinho na barriguinha do animal e vai apertando a região de cada mama. Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo fazer, eu estou todo grosseirão. Esse aqui, né, você não sentiu nada, sentiu? Não, aqui você vem aqui... Também não. Aí vem todos eles, né? Agora vem aqui, ó, nessa daqui. Ó, esse aqui já... Sentiu? É um carocinho. É um carocinho. Ele não é visível ainda, né, só a palpação. Mas a maia, ela não é castrada e ela teve cio recentemente. E uma característica muito grande desses tumores, às vezes eles começam pequenininhos e eles ficam estacionados, eles ficam por muito tempo inalterados. Daí quando a cadela entra no cio novamente, o estímulo dos hormônios fazem a bolinha crescer mais um pouquinho. E é o que aconteceu com a maia. Ó, pra quem tá aí em casa e acompanhando o programa da comunidade de hoje, estamos recebendo aqui essa turma boa aqui. Estão fazendo o convite pra você de casa, porque também está acontecendo, né, o Outubro Rosa Animal. E aqui tá ensinando como é que pode fazer aqui o autoexame, né, o toque, né, o autoexame, o toque no animal pra identificar os nódulos. E daí todos os animais que tiverem nódulos como esse da maia, nós faremos no sábado o exame, né, a citologia aspirativa, pra verificar se realmente é indicativo de câncer de mama. E aqui nós temos a vanda, que o nódulo dela já tá crescendo há mais tempo. E daí já tá bem maior. Traz a vanda aqui pro meio, deixa... Calma, Maia. Maia é vinda. A vanda tá um pouco estressadinha. Pega lá no colo, mais fácil. Você sabe que o nome da minha irmã é vanda, né? É vanda. E ela também é super estressadinha. A vanda. Calma, vanda. A vanda já é uma senhorinha também um pouco mais agitada. Qual a idade dela? Nove anos. Nove anos. Também. Nove anos pelo cachorro. Pega lá no colo, a gente mostra. Ela já é de meia idade, a idosa. Olha. Viu, Carlinhos? Vanda. O da vanda, ele já é visível a olho nu. Tem uma idade que é mais comum pro cachorro? A partir dos cinco, sete anos na cadela. É importante frisar que o câncer de mama é o câncer mais comum de maior ocorrência na cadela e é o terceiro câncer mais comum na gata. Então, esse gancho do outubro rosa, ele realmente é válido quando a gente pensa em animais de companhia. E tem alguma raça que aparece mais? Raça de pequeno forte. Iorque, pudro, cocker. Mas aqui no Brasil, nós temos muitas misturas de raça, né? Muitos têm raças definidas. Então, nós não conseguimos selecionar uma única raça que seja de maior incidência. O que a gente tem que focar muito é a prevenção. A castração precoce, quando a cadela é castrada antes de entrar no cio, o risco do câncer de mama é de menos de 0,5%. Quando a gente espera ela ter um cio, esse risco já sobra a incidência para 8%. Então, o X da questão, prevenção, castração eletiva e muito importante, pessoal, não usar anticoncepcional. Porque muitos vendem como uma opção barata. É indicado fazer a castração. Exatamente, porque a injeção de anticoncepcional na cadela e na gata, ele induz o crescimento do tumor mamário. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar o microfone dela aqui, deixa eu conversar. Como é seu nome? Você é a proprietária da... Como é que se chama ela? Você é a tia da banda. Ela é minha irmã, na verdade. E isso incomoda, isso dói? Como é que você pode observar o comportamento? Não, quando a gente toca, ela não sente nada. É mole, não é duro, nem mole. E surgiu há mais de um ano. Como é que vocês perceberam que ela tinha? Começou como ela disse, uma bolinha pequena e fui crescendo. Vocês tocaram, vocês observaram? Sim, a minha irmã tocava, ela sentiu, ela levou ela no veterinário. Só que aí ele deu o diagnóstico, né? O tumor mamário. Só que aí o valor para fazer essa cirurgia é muito alto, aí ele não fez ainda. Tá certo. Agora, doutora, por que que não se resolveu o mais rápido possível quando perceberam a... No caso da banda, foi interessante, porque eu conheci a banda hoje. Na verdade, né, eles ficaram sabendo da nossa campanha no sábado, através de divulgação, e entraram em contato para saber se na campanha nós faríamos o exame gratuito. E nós dissemos que sim. Daí, como elas foram as primeiras com nódulos já, que entraram em contato, pedindo para participar da campanha, nós pedimos para vir aqui hoje para mostrar, porque é o perfil mesmo do paciente que a gente procura, que a gente quer atender no sábado. Então, tem muitas pessoas que são... que têm os animais em casa, que gostam, que às vezes percebem que tem algo diferente, né, um nódulo, né, e acham que é uma coisa que não é tão séria, né? Exatamente. Acontece muito quando eu atendo, eles falam, ah, essa bolinha está aqui já faz seis meses, já faz um ano, e agora, de repente, cresceu. E muitas vezes eu pergunto, nossa, mas você já tem seis meses, um ano, né, por ser, já fez alguma coisa? Ah, não, falaram que é melhor não mexer, porque está pequenininho. E isso é errado. Qualquer nódulo, a gente tem que investigar o mais rápido possível. Porque até nódulos, que às vezes são pré-diagnosticados como benignos, com o passar dos meses, eles podem se tornar malignos. Então, observou uma bolinha, um nódulo, tem que investigar. Até porque o câncer de mama, ele dá muita metástase em outros órgãos, como pulmão, baço, fígado. Então, qualquer bolinha, quanto mais tempo ela fique no animal, mais riscos vai ter para a saúde desse animal. Ele vai adquirir um comportamento agressivo? Não, agressivo não. O que acontece é que existem vários tipos de câncer de mama, várias células que podem originar o câncer. Então, no caso dela, a gente tem um câncer, um nódulo que é maleável, que não é totalmente firme. Mas a gente tem alguns cânceres que formam nódulos ulcerados. Ou seja, a ferida vai abrindo, vai ulcerando, drena a pulse. E esse dói, dói bastante. Daí, prejudica muito a qualidade de vida do animal. Porque ele, olha o tamanho do nódulo dela. Tem nódulo que se ulcera... Como é o seu tratamento aí? Acaba, o animal fica sem posição para deitar, para dormir e daí, por dor, para de se alimentar. No caso da Wanda, no sábado, nós faremos o exame citológico. Consegue fazer um pedido? Opa, Wanda, calma. Wanda. Tudo bem, Wanda. Ó. O nódulo dela. No sábado, nós faremos a citologia aspirativa, né? Nós teremos duas médicas veterinárias, especialistas em oncologia veterinária, participando do evento. Assessorando a nossa equipe, elas farão a citologia, que é como se fosse uma citologia aspirativa, que nem nós fazemos mesmo, né? A introdução de uma agulha para a coleta de material, daí faz uma lâmina e o patologista corre e dá o laudo do tipo de tumor que deve ser. Daí, ela vai para a segunda parte da campanha. Nós vamos orientar sobre mais exames complementares, pesquisa de metástase, para ver se ela tem condições de ir para a cirurgia. Ok. Bom, nós estamos recebendo aqui, essa turma boa aqui, como eu falei, e aqui estão fazendo o convite aqui do Outubro Rosa Animal. Só queria frisar que é um evento... Eu já não estou com essas idades todas. É um evento realmente para toda a família. Então, nós teremos espaço kids para as crianças brincarem, teremos recriação para os cães, piscina de bolinha para o cachorro, desfile de animais, né? Por exemplo, o Charles está aqui, ele é um animal que vai estar lá para ser doado, ele já está castrado, vacinado, à procura de um ar. Então, nós queremos que a comunidade realmente participe, vá conhecer o nosso curso, vá se orientar e vá se divertir. Legal, legal. Vamos reforçar novamente aí, telefone, tem muita gente no WhatsApp aí perguntando pelo único telefone que pode pegar informações. O telefone é 2101-1073, né? Que é o telefone da coordenação lá do curso de veterinária. Mas das 8h às 11h, na unidade 1 da Fametro, né? Tem entrada tanto pela Constantino quanto pela Djalma, um evento gratuito. Nós, uma equipe enorme, estaremos lá esperando por todos. Muito legal. Tem mais um telefone lá no vídeo aí, ó. 2101-1073. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ó, então, tá, isso aí é o Charles. É o Charles. Deixa eu pegar o Charles aqui. Ele é um bebezão. É um pelo, vai soltar o pelo tudo isso comigo, mas não tem problema, não. Não vai, não, meu Deus. Aqui, Charles. Três meses. Esse aqui é o famoso, você falou, Charles? É SRD. Sem raça definida. É o melhor que tem. Sem raça definida. Olha, é um garotão mesmo, né? Então, tá aí, gente. Mais uma vez, doutora, faça o convite para as pessoas participarem desse evento. Pessoal, todo mundo, né? Nós sempre chamamos hoje em dia o cão e o gato como, ai, meu filhinho, nossos membros de família. Então, sábado, um evento para toda a família manauara. Levem os cães e gatos. Teremos vacinação contra a raiva, vermifugação. E exame citológico de todos os animais que tiverem nódulos com suspeita de câncer mamário. E uma feirinha de adoção para o Charles e os seus amigos ganharem um lar. Sabe que, Ivan, sabe que o Charles podia ficar aqui, não? A gente vai fazer uma doação através do WhatsApp. Olha, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Então, feito o convite, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, porque tem muito mais aqui no Agora. Obrigado para vocês todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.